O regulamento de 2026 foi apresentado oficialmente, ontem tivemos um vídeo excepcional com o Thiago do Fórmula Brum durante 40 minutos por todo o regulamento aerodinâmico que foi explícito para nós, foi mostrado para nosso público e agora nós vamos falar sobre dois pontos que tem chamado bastante atenção do público e que são dois pontos importantíssimos para a disputa para a Fórmula 1 que são basicamente a velocidade dos carros, que a informação que o Hamilton deu não é legal e também sobre o novo sistema de ultrapassagem que está tendo aí uma certa dupla interpretação e a gente tem que ver qual que é a interpretação correta porque pode ser muito preocupante Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci Pois bem, ontem tivemos o vídeo, se você não assistiu, assista, o Thiago deixou tudo muito bem explicado ficou muito legal mesmo, naquele padrão que vocês já estão acostumados E agora então vamos entrar no mérito da velocidade dos carros e das ultrapassagens Falando de velocidade, você sabe, você que acompanha o Ressaca, já estamos falando sobre isso há algum tempo que nas simulações os carros estão lentos e estariam perdendo velocidade nas retas Parece que agora com o regulamento aerodinâmico fechado, esse problema foi entre muitas aspas resolvido E por que entre muitas aspas? Porque aparentemente os carros não vão mais perder performance na reta, eles não vão mais perder velocidade nas retas, porém continuam lentos e quem disse isso foi o Lewis Hamilton Quando perguntado ontem na entrevista oficial da Fórmula 1 sobre os novos carros, Hamilton disse que ainda não andou no simulador mas que conversou com os outros pilotos que andaram e eles disseram que os carros são sim lentos E a gente deve lembrar o seguinte, várias configurações de carros já foram utilizadas nessa simulação dos novos motores Tanto carros atuais quanto protótipos do que seria o carro de 2026, agora com o regulamento fechado claramente as equipes vão ter uma ideia muito mais sólida Só que, independentemente do carro que está sendo utilizado, pelo visto, você vai ter problemas com a velocidade desses carros talvez não só com a velocidade de reta, mas principalmente com a velocidade média que esses carros vão alcançar ao longo de uma corrida Então, possivelmente, teremos carros bem mais lentos do que o regulamento atual E qual que era o problema, por exemplo, que o Christian Horner colocava e que também outras equipes levaram para a imprensa em termos de velocidade nas retas? Se você utilizar o carro atual com o motor de 2026, a bateria não vai dar conta de empurrar porque é um carro que gera muito arrasto aerodinâmico Então, com o novo regulamento fechado agora, a expectativa é que você tenha uma redução de 55% no arrasto O que é bastante coisa, você vai diminuir pela metade esse arrasto o que vai facilitar para a unidade de potência empurrar esse carro e com isso não gastar tanta bateria o que é um ponto positivo, você vai tirar o arrasto, você vai deixar o carro mais arisco porque vai perder 30% de downforce Então, é um ponto positivo, o carro vai ficar um pouquinho mais leve não é grande coisa, são 30kg, mas vai ficar um pouco mais leve Então, você tem todo um pacote que somado vai poder fazer com que o carro chegue a uma velocidade legal e a unidade de potência consiga empurrar sem maiores problemas Só que por ser um carro que vai ter 50% da sua potência vinda da parte elétrica isso é muito preocupante, pelo simples fato de que se essa bateria não for muito boa você vai ter realmente os pilotos andando muito lento para economizar essa bateria ou então simplesmente andando lento porque a bateria não consegue entregar a performance ideal Então, num cenário bonito, num cenário teórico, vai dar tudo certo Na prática, as coisas nem sempre funcionam assim O próprio regulamento de motores, como dito pelo diretor técnico da Fórmula 1 foi feito para que você não tenha muita discrepância entre uma equipe e outra entre uma montadora e outra Então, pode ser que eles tenham capado muita coisa do desenvolvimento desses motores e isso pode se refletir na performance pura dos carros em termos de tempo de volta, de capacidade de tração de sustentar uma velocidade alta numa pista como Monza, como México então existe um problema aí que nós só vamos descobrir quando os carros forem à pista em 2026 é claro que até lá as montadoras podem desenvolver bem as suas baterias e pode ser que chegue na hora e dê tudo certo e é para isso que a gente torce, né? A gente torce para que seja um bom espetáculo para que a gente tenha carros rápidos, potentes Só que aí você tem um segundo problema você resolveu o detalhe da velocidade máxima mas como fica agora a ultrapassagem já que o DRS será ativado a qualquer momento em qualquer reta, tanto na asa traseira quanto na asa dianteira tanto é que o pessoal está falando que ou é um DRS duplo então é o fim do DRS como forma de ultrapassar, né? Você agora não vai ter mais esse negócio do DRS a um segundo para ultrapassar o carro da frente então eles criaram o tal do sistema override, que também falamos ontem sobre isso só que a explicação que foi dada é onde está pegando, é onde está tendo uma margem para a dupla interpretação e eu estou tentando olhar pelo lado positivo porque se for realmente o que os outros estão falando, o que o pessoal está falando aí na internet vai ser uma bosta completa Então vamos lá, qual foi a explicação que foi dada? Você tem um carro perseguindo o outro O carro da frente, após os 290 km por hora, ele começaria a ter uma redução na distribuição de energia do carro e essa redução seria gradativa até ele chegar aos 355 km por hora Lembrando que 355 km é uma velocidade normal que os carros chegam hoje então em termos de velocidade final, pelo visto a projeção é a mesma de hoje em dia, não tem diferença Só que o carro de trás, o carro que está perseguindo, que está buscando a ultrapassagem quando chegasse aos 290 km por hora, ele não teria essa redução gradativa pelo contrário, ele teria um boost de performance até chegar aos 337 km por hora Então dessa janela dos 290 até os 337, ele teria um a mais que o outro da frente estaria na verdade perdendo nesse período Então esse seria o novo sistema de ultrapassagem feito através da bateria e que está gerando uma certa polêmica Por que? Porque não está claro se essa perda de performance do carro da frente essa perda de distribuição na bateria, ela vai acontecer só quando ele estiver sendo perseguido ou se será o sistema padronizado para todas as voltas Você consegue compreender aonde está o problema aqui nessa explicação deles? Foi dito que se o piloto estiver a uma distância X que nós não sabemos que distância é essa ainda por conta do regulamento esportivo No final de uma volta, ele vai poder então se utilizar desse boost na volta seguinte Mas não está claro se ele vai poder se utilizar desse boost somente em uma reta, em duas retas, em todas as retas do circuito Não está claro se vai ser só durante uma volta, duas voltas, não está claro se quando ele tem esse boost o da frente é que vai ter um déficit também A gente não sabe, isso está muito obscuro E essa parte obscura é o que está gerando o problema justamente em termos de qualidade da corrida Você vai penalizar o carro da frente ou na verdade você vai dar um boost parecido com o DRS para o carro de trás Se for a segunda opção, então realmente não tem uma diferença tão grande assim em relação ao DRS a não ser que você considere pistas bem travadas Uma Monaco da Vida, por exemplo, você praticamente não teria efeito desse novo sistema porque até o cara naquela reta principal chegar a 290-300 já chegou o ponto de frenagem Então não vai dar tempo daquele boost que ele recebe fazer algum efeito na tentativa de ultrapassagem Então você repara que o novo sistema de ultrapassagem ele só faz efeito a partir dos 290 por hora Hoje em dia se você entra numa zona de DRS a 230, você já abre o DRS A ideia não me parece que foi muito bem pensada desse novo sistema Quando a gente passa a olhar com mais calma Ela deve funcionar em pistas de longas retas, pistas rápidas Que não são, digamos assim, tantas assim no calendário Claro, você vai ter talvez em Silverstone, talvez em Spa, em Monza, México, até mesmo Interlagos e tal Você consegue achar algumas pistas com essas características Mas até chegar aos 290, pra então começar a ter essa diferença, até os 337 por hora Talvez não dê tempo do cara fazer a manobra E tudo isso, claro, a gente tá falando aqui em termos teóricos Pode ser que dê super certo, mas eu não tô vendo com bons olhos em pistas mais travadas Tipo Mongria da Vida, tipo Singapura, tipo Mônaco Você entende o ponto que eu quero chegar aqui? Só que a principal dúvida continua sendo Eles vão punir o carro da frente, tirando o performance dele Ou na verdade o de trás é que vai ganhar performance E o da frente vai continuar com a configuração padrão Essa é a principal dúvida E se o que eles estão fazendo, na verdade, for tirar performance do carro da frente E ainda dar por detrás Pra mim, é um tiro no pé Porque você tira toda a questão da competitividade Da disputa E aí eu já não gosto mais da ideia Eu acho que você consegue fazer um sistema pior do que o DRS com isso aí Mas vamos ver A gente vai ter que esperar na prática Essas são as dúvidas no momento Quero saber a sua opinião aí nos comentários Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada E claro, vamos cobrir o grande prêmio do Canadá Que existe uma expectativa bem legal Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!